Ih, véi. Ih, véi. Já tem alguém levantado já, véi. Se liga, viz. Já tem gente aqui já, ó. Na portinha aqui, ó. É o Bonnie. Ele tá ali, ó. Quero ver quatro daí, véi. Eu não tento roxear. O Lucas, o Lucas tem terra que dá nada. Ai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Corre. Sai, sai, sai. Volta, volta, volta. Ele parou de correr. Esse Daniel, esse Daniel é, é, é. Eita, caralho. E a Chica aí, ó. Sai, sai. Sai, caralho. Esse bicho tá me prendendo. Chica, vai tomar no f***. Chica, vai tomar no f***. Chica, vai tomar no f***. Cala, oxe, Chica. Vai tomar no f***. Até o Natal do que aí, véi. Aham, sei. Ó, mano, eu tinha que tomar no f***. Cadê vocês, mano? Vocês me deixaram só. Ô, Fox, caralho. Fox? Ele saiu? Não. Fica aí, fica aí, menino. O Chica é o Fox, mano. Joga a Natal na cara do Fox. Tipo... Os bicho tão mais perto, né? Se liga, viu? Não passa pra esse bicho, não, que eu tô aqui, não, ó. Não vem passar pra esse bicho, não, que o Fox tá... O Fox, não. Ah, o coelho tá bem ali na porta. Ele tá bem na porta. Tô vendo só a Luizinha. Ai, a Chica. Ai, a Chica, caralho. A Chica, porra. Comeu. Ai, não. Corri, porra. A Chica comeu ele. Quem não mandou ela chupar teu bicho? Ih, caralho, véi. O Uso tá aqui, porra. Quem é a sua mãe? É a sua mãe? O bicho passou igual o Flash aqui agora, viu? Olha o que dá. Caralho, carioca. Que porra é carioca? Eita, caralho. Sai, sai, sai. Ah, tá no ar. Ah, tá no ar. Ah, tá no ar. Vé, vamos... Os kids se cagando aqui. Os kids enxergam o Uso aqui, ó. Ah, véi. Me matou, desgraçado, véi. Ah, véi. Caralho, agora fica só. Ah, miséria, eu quero ver tu agora. Oxê, morre tu também já? Ah, eu morro? Tu morre também? Já dois vezes, véi. Que? Caralho, véi. Caralho, velho. A Chica tá vindo, caralho. Vai, mano. Que raiva, velho. Não prendi, não. Que raiva. Fala aí. Que raiva. Fala aí, pico. Vamos fechar aqui. Ah, meu. Que raiva, miada. Desliga a minha perna. Fala aí, pico. Não tem que falar não, mano. É uma gritaria. O Fred, o Fred, o Fred. Cadê o cara? Ah, miada, mano. Sai. Tá bem, ó. Vem, ó. Vem ali, ó. Não, 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 não. Não faz, miada. Ah, bota a minha perna. Ah, cara. Ah, merda. Ai, mano. O Fox, você saiu, viada. Eu vi o Fox, pô. Ele ficou amarelo mesmo na hora que eu passei, pô. O Fox ficou amarelo mesmo na hora que eu passei, véi. O, 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 o show, o show, ele não botou. Eu fudei, eu fudei, eu fudei o Zegg Show agora. Eu fudei o Toninho agora. Nossa, mano. O, o show, era pra tu meter a onterra na cara dele, viado. Mas o Fred tava ali, véi. Eu tava prestando atenção no Fred, mano. Nem pra ele tomar um rabo também, voando. É, cuzão, fica trancando a gente. Eu tranquei ninguém, não. Você que ia trazer o... E ele ainda trouxe a mesa do bone pra matar ele. Da onde que fui eu, foi esse bicho aí, foi o Zegg Show que trouxe. Eu aprecio que te vinguei, eu aprecio que te vinguei, eu só fui te vingar. Mas, mas mesmo assim, o Lorde não viu isso. Vocês tão me vendo? Tá só, tá só a menstruação aqui e ele aqui morto aqui, ó. A menstruação aqui, ó. Só a menstruação aqui no chão, véi. Pô, mas me castraram, véi. Esqueci de me misturar. Eu me fraquei aqui, melhor até aparelho. Ai, meu pulmão, o cara, meu pulmão tá dentro pra caralho. Não, é, é porque o cara, o cara, é, é, Pony, ele mordou. Ai, mano, meu pulmão tá tolendo, cara. Aí, véi, aí sanguou o que veio. Ai, meu pulmão. Ô, véi, se a merda do Fox aparecer, eu não sei se tem que pisar. Eu quero encontrar com o Fox, hein. Eu quero, eu quero mitar agora. Eu quero encontrar com o Fox agora. Eu quero mitar essa porra. Tomara que ele morra. Tomara que ele morra. Mete, mete a lanterna. Ele saiu, ele saiu. Olha ele aí, ó. Mete a lanterna. Ô, gente, como é que ele veio pra cima de mim, véi? Vocês não falaram que é a porra da luz. Ah, véi, vocês tão mentindo, véi, vocês tão mentindo. Ele tem que ficar de frente com você, mano. Ele tá de costa, porra, é assim mesmo, ele se vira. Não, ele tem que ficar de frente, véi. Ele tem que ficar de frente, seu animal. Encostou nele. Ele aí tava de costa. Sacanagem. Porra do meu cangote, véi.